Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live CP Responde, hoje número 45. E hoje convido todo mundo pra gente bater um papo falando sobre tecnologia, corrida e tecnologia. Beleza? Vamos falar como que a corrida hoje vem sendo influenciada pela tecnologia, o que que a gente tem de tecnologia, né? Falando sobre corrida, eu sei que todo dia lança uma coisa nova e por diversas vezes a gente se sente incumbido a ter tudo novo de tech que tem pra corrida, que a gente precisa comprar, mas será que a gente precisa disso? É importante que a gente gaste tanto dinheiro com isso? O quanto que a tecnologia impacta a nossa corrida do dia a dia, nós que somos atletas amadores, que não estamos aí pra bater o recorde da maratona, estamos aí simplesmente pra cuidar da nossa saúde. E aí, vamos nessa então, nesse bate-papo, nesse CP Responde? Então, por favor, todas as suas dúvidas que você tiver sobre tecnologia e corrida, coloca aqui no balãozinho que tem aqui embaixo, que eu vou tentar te ajudar a solucionar as suas dúvidas e a gente tá nessa, troca de ideia nessa informação, nesse nosso bate-papo, que é o CP Responde, aqui mais uma vez, toda segunda-feira, 19h30. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre tecnologia e como que isso vem influenciando a gente. Antigamente, eu acho que cada vez fica mais antigamente, né? A pessoa já não sabe mais o que é viver sem um GPS, sem estar rastreando a sua corrida o tempo inteiro. Existem os relógios GPS, né? Foi uma grande revolução lá em torno de 2008, se não me engano, quando a Garmin começou a trabalhar. Ou seja, era um relógio quadradão gigante, eu nem lembro do Garmin o que que era. Quando eu fui o primeiro 4Runner, que a Garmin, que já era um fornecedor de GPS náutico pra barcos e outras coisas mais, trouxe isso para o mundo da corrida, trazendo uma grande revolução, onde começou a se conversar sobre pace. Antes não tinha muito disso de pace, né? Era o ritmo ali, claro, sempre houve o pace, mas a gente não conseguia trabalhar por pace porque a gente não tinha isso tão fácil na nossa mão, os nossos quilômetros por minuto ali, ou quilômetro por hora, na hora, ativamente durante a sua corrida. A gente tinha que marcar uma distância e depois calcular o tempo que estava fazendo essa distância, né? Sem essa velocidade instantânea no braço, onde que trouxe muitas vantagens, principalmente pra quem não treinava numa pista metrificada, numa pista com as suas marcações, a distância, onde ficou muito mais fácil de elaborar treinos em qualquer lugar, em qualquer onde, digamos assim, seja subindo uma montanha, seja na rua, seja no parque, em qualquer lugar já ficou mais fácil de você rastrear toda a sua corrida de como que ela foi executada. E isso ajudou muito para os treinadores e atletas saberem como estava a sua evolução, a prescrição do treinamento em si. Além do GPS, um pouco antes do GPS já veio outra revolução que foi da fita cardíaca. A galera da Polar que popularizou isso, né? Trazendo os batimentos cardíacos para correr para o treinamento, para a gente monitorar a nossa frequência cardíaca durante o treino. Trazendo as questões das zonas, zonas de frequência cardíaca, zonas de pace, para você trabalhar seja onde for. deixando muito mais fácil executar esse trabalho. E depois ainda, mais para frente agora com a popularização, um pouco depois, o GPS foi para o relógio, mas o GPS foi para o celular e para cada celular há o GPS que você pode utilizar. Baixe um aplicativo, sabe um aplicativo ótimo para monitorar a sua corrida, onde você vai pegar as distâncias todas onde você está correndo? O próprio aplicativo do Corrida Perfeita. A gente tem isso, esse tipo de treinamento, né? O GPS, a acessibilidade para você saber qual foi a distância que você correu, a velocidade que você executou. Isso tudo é muito melhor para você programar o seu treino, para você executar o seu treino. E como eu fiz o link anterior, né? Para o seu próprio treinador e elaboração, uma coisa bacana, né? O relógio vibrando te ajudando. Falando, ô, tá na hora de acelerar, tá na hora de frear, né? Passou o tempo, olha, são cinco tiros de um quilômetro. Você tem esse aviso no seu relógio ou então até mesmo no GPS, como tem no Corrida Perfeita, onde o seu treinador vai lá e passa para você toda a programação de treino, você só tem que seguir. Acelera, freia, acelera, freia, vai de boa. Seja lá qual for a programação do treino. Então ficou muito mais fácil de você monitorar o seu treinamento e seguir uma orientação de treinamento com as tecnologias que a gente tem hoje. Além do GPS, além da frequência cardíaca, outra questão para monitorar o treinamento que se tem é o potencímetro. É, hoje tem alguns muito utilizados e foram até para o próprio relógio já esse potencímetro para ver a potência utilizada, quantos watts o seu corpo está tendo que gastar para fazer esse deslocamento do seu corpo, onde que você já começa a fugir de zonas de frequência cardíaca, de zonas de GPS, porque cada, digamos, parâmetro que a gente vai usar para o treinamento tem uma utilidade melhor em certo ambiente ou em outro ambiente. Por exemplo, utilizar o GPS, utilizar o pace, a velocidade para você se orientar durante uma prova de montanha ou uma prova que tem muitas subidas e descidas, você pode acabar se perdendo se você não tiver os seus parâmetros para esse momento. Porque normalmente a gente faz parâmetros no plano e depois você vai seguir em terrenos tortuosos, por assim dizer, você acaba que não segue muito bem para saber o que está acontecendo com o seu organismo. Querendo ou não, todos esses monitoramentos tecnológicos é para saber como é que o seu corpo está respondendo ou como você gostaria que ele respondesse naquele treino específico. Então, por vezes, você pode utilizar o seu GPS, a sua questão da velocidade em si do seu treino, o pace, ou então você pode usar a frequência cardíaca. Como eu falei um pouquinho antes, também pode utilizar a potência, que acaba que a potência não interfere muito na questão do subindo ou descendo, né? Do que a gente tem na velocidade que pode alterar o esforço que a gente está fazendo. Mas, no subindo e descendo, a frequência cardíaca também sobe muito ou baixa muito. Só que a frequência, ela responde de uma maneira muito mais letárgica ao esforço. Você vai dar um tiro rápido, pau, explode lá. Daqui a pouco é que a sua frequência cardíaca vai subir para suprir aquela necessidade de oxigênio, de energia que foi demandada naquela atividade que você acabou de executar. Então, acaba se tornando um pouco letárgica para treinos rápidos, treinos curtos, onde que a velocidade age muito bem para você programar o seu treino. Ou seja, a potência é ótima para você utilizar em diversos treinos, em diversos terrenos. Vai trazer com certa fidedignidade o que está acontecendo no seu corpo. Outra coisa mais moderna que a tecnologia vem sendo utilizada, mas cada vez fica mais difícil a gente ter acesso, mas vários atletas de ponta trazem isso, vários laboratórios vêm fazendo isso, que é o suporte do seu treinamento junto a testes com lactímetro, com lactato para saber como é que está o nível de lactato no seu organismo, para ver quanto o seu organismo está se estressando com aquela atividade. E assim vai mensurando e calculando novas zonas para você trabalhar. E claro, todos esses números que vão aparecendo eles vão tentando se correlacionar um com o outro, para que você tenha maneiras mais fáceis de se orientar no seu treino ou na sua prova. Mas mesmo com toda essa tecnologia para descobrir as zonas de esforço e tudo mais, uma coisa continua sendo fundamental e eu diria até mesmo primordial, que é a sua percepção subjetiva de esforço. Essa tecnologia que já está dentro de você, é você sentir e perceber o seu corpo naquela ação. Porque não adianta você estar com um batimento baixo, estar lá e você sentindo que a atividade está difícil de ser feita. Você não vai falar, não, mas o meu batimento era para estar em 170, mas você não consegue subir a 170 porque alguma coisa está acontecendo. Sua velocidade está muito baixa para um batimento ali, você está correlacionando. Então, o que pode ser? Você tem a percepção, você tem a velocidade, você tem a frequência cardíaca, você pode ter até mesmo o lactato ali na hora, você pode ter a glicemia sendo utilizada ali para saber se o seu nível de açúcar está baixo e por isso você se sente assim. Onde que a gente vai sempre correlacionando todas essas tecnologias com a sua percepção de esforço? Porque no fim das contas é a percepção de esforço que vai mandar na sua corrida, no seu desempenho, na intensidade ou na distância que você pode percorrer. É a partir dela que você vai regular todo o seu organismo. Então, utilizar essas tecnologias, seja do seu treinamento, seja da prescrição do treinamento, é tudo para treinar acima de tudo a sua percepção de esforço para a prova que você vai executar. Para você saber exatamente como é que o seu corpo está se comportando e o quanto que você ainda tem de gás para executar aquela tarefa. E assim você vai ali controlando o que tem que ser executado. Então, a tecnologia vem a ajudar a gente a perceber melhor o nosso corpo e a nos orientar no caminho que a gente quer ir. E olha, eu falei da tecnologia só que está no punho. Que a gente marca o treino e tudo mais. A gente tem orientações de como é que foi o treinamento. O seu treinador consegue acompanhar muito melhor você à distância porque vão trazer métricas para ele e observar que ele está com a frequência cardíaca muito alta aqui onde estava o pace, que estava mais baixo. Alguma coisa está acontecendo. Então, isso te ajuda também ao treinador chegar a você e falar o que aconteceu aqui? Você dormiu bem naquela noite passada? Como é que está o seu estresse? Então, o seu corpo trazendo dados para o seu treinador que muitas vezes ele não está do lado. É, o treinador ao lado eu acho que é fundamental para quem quer ter um grande desempenho. Mas nem todo mundo pode ter um treinador ao lado olhando no olho, conversando para saber o que está acontecendo com o atleta. Para ter exatamente a noção se o atleta consegue mais ou consegue menos. O olho do treinador muitas vezes tem isso. Tira coisas do atleta que o atleta acha que não tem. Porém, a tecnologia traz esse olho mais distante e consegue contribuir e muito no treinamento do nosso atleta, fazendo assim a prescrição à distância ser muito mais segura e eficiente. Beleza? E aí, tem as tecnologias do treinamento, os dados que a gente capta do treino e vai distinguindo, vai desmiuçando e sabendo qual o potencial do nosso atleta, executando os testes, executando os treinos. A gente vai estabelecendo parâmetros seguros para a evolução desse atleta. De acordo, sempre, onde é que ele quer chegar. E aí, a gente não pode esquecer de outras coisas. Eu estou falando principalmente do que é o fundamental, que é o seu corpo, é o seu treino. Mas aí a gente vai para os tênis, vamos para as roupas, vamos para os... Já ia falar walkman, a entrega que está velha. Para o som que a gente pode escutar, que vai estar ligado ao que vai fazer, como não vai fazer, que aí já fica com a instrução no pé do ouvido para a execução do treinamento. A música que ajuda a aliviar o seu treino, ajuda também a ritmar o seu treino, em que momento você quer fazer tudo isso. A tecnologia dos tênis está tremendo, cada vez mais eles vêm fazendo tênis mais leves e que realmente ajudam na propulsão do atleta. Então, tem-se muito dinheiro sendo investido nisso, nesse mercado da corrida. São roupas leves, roupas que transpiram, roupas que não pesam nada. Estão ali só para proteger o seu corpo, muitas vezes esquentando quando tem que esquentar e outras vezes esfriando quando tem que esfriar. Tem muita tecnologia investida nisso. Mas a tecnologia principal que eu gostaria que vocês não tirassem os olhos é do seu corpo. É como que você pode controlar melhor o seu corpo. É como que você pode fazer com que o seu treinamento evolua de maneira seguida, sendo assistido principalmente por um profissional de educação física. porque comprar um tênis, comprar uma roupa, olha, eu tenho certeza que o investimento nessa tecnologia pode ser bem positivo, mas investir em treinamento você vai ter ganhos muito maiores do que nessas roupas. Eu mesmo, eu gosto de utilizar os tênis mais avançados, com placa e não sei o que mais, só lá para o dia da prova. De restante, eu tento encontrar sempre o tênis que seja mais confortável para o meu pé e mais confortável para o meu bolso, porque eu não vou ficar me aperreando com o tênis. E aí a gente ainda vai para outra tecnologia que tem sido cada vez mais investida no mundo da corrida, que é até mesmo da nutrição na corrida. Antigamente, falar em ingerir 90 gramas de carboidrato por hora era algo impossível, que soava estúpido até mesmo para alguns. Hoje já se está falando em 140 gramas de carboidrato por hora. Por que isso? Porque a tecnologia avançou em termos da produção de alimento, não que o alimento tenha mudado, para trazer uma melhor digestibilidade, para trazer uma melhor palatabilidade, para que você não fique enjoado com o gosto de ficar comendo o tempo inteiro, também para que o seu organismo fique processando há muito tempo. E isso também permitiu trazer mais energia para esses atletas que são muito queimadores de açúcar. Ou seja, ficam lá produzindo mais perto dos seus limiares anaeróbicos, onde saem tanto da sua zona aeróbica, da queima de gordura só principalmente. Então começa a queimar mais carboidrato assim, liberar mais energia assim, ele consegue ser mais potente, ser mais veloz. E com isso, a própria tecnologia também da alimentação faz com uma grande diferença na performance dos atletas hoje em dia. E cada vez mais a gente vê a alimentação trabalhando junto com a performance e outra coisa fantástica hoje em dia, que tem a tecnologia também que impacta na corrida, que é a melhoria da qualidade do sono. Os próprios relógios que já vêm implementando isso, eles vêm trabalhando também para monitorar o seu sono, para ver a qualidade do seu sono. Se você teve sono profundo, se não teve sono profundo, chegou no reino, teve no reino, foi muito agitado, porque tudo isso vai impactar também na sua recuperação. Isso sendo monitorado, você pode criar também estratégias para dormir melhor, dormir de forma mais profunda. Isso vai impactar não só no seu treinamento, mas como nós sabemos que vai impactar na sua vida. Que o sono, uma boa noite de sono não tem preço, não é mesmo? Então isso tudo, esse conjunto todo de tecnologias que vem sendo cada vez mais empregadas no mundo da corrida, no monitoramento da corrida, na aplicação do treino, no monitoramento do seu sono, da sua dieta, faz com que... E aí eu vou entrar em outro assunto aqui, que pode ser um tanto quanto... Não acho que não é polêmico não, todo mundo já sabe. Que dinheiro faz diferença na vida de um corredor, não é? Porque tudo isso custa dinheiro. Pô, imagina. Você manter a temperatura ideal do seu quarto para você dormir, né? 21 graus ali, caminha tranquila, né? Uma noite sem estresse, poder comprar o gel mais fantástico, aquele que é de 20 reais que você vai utilizar. Imagina utilizar 120 gramas por hora num treino, porque você tem que treinar com isso, fazer um longão ali. Quanto de dinheiro que não vai embora nisso, né? Então acaba que essas coisas, utilizar sempre o tênis de placa, ou então os tênis mais modernos, com mais tecnologia, tudo isso custa dinheiro. E acaba se tornando inacessível. Mas outras opções, como o monitoramento por GPS, para o seu treinamento, não, isso já está acessível a todo mundo. Isso pode transformar o seu treinamento. Acompanhar um treinador, você precisa de um treinador ao seu lado, na pista de atletismo o tempo inteiro, isso faz diferença? Faz diferença. Mas você pode ter um treinador também te acompanhando pelo aplicativo de treinamento. Isso vai ajudar na sua corrida. Então essas tecnologias, por mais que elas se tornem cada vez mais gastosas, por assim dizer, elas também trazem uma certa acessibilidade no canto de cá, que vai te ajudar muito na sua corrida. Beleza? E esse é o ponto que eu gostaria de destacar sobre as tecnologias que tem aí. Qual tecnologia é mais interessante de você gastar o seu dinheiro? Qual que é mais importante? Pode ter certeza que é na tecnologia do seu treinamento, ok? Do monitoramento do seu treinador, na relação treinador-atleta, para que os treinos sejam mais, não bem executados, mas executados mais próximos do planejado. E o planejamento seja bem executado. No fim das contas, é tudo uma questão de execução. E essa execução depende de você. E eu não vou nem falar sobre a comunidade da corrida que a tecnologia trouxe hoje para a gente. Hoje a gente está interconectado no mundo inteiro com a comunidade da corrida, aprendendo coisas aqui, aprendendo coisas lá, acompanhando atletas de longe, atletas de perto, mas sempre utilizando a tecnologia. Bom, galera, eu vou dar uma olhada aqui no balãozinho de perguntas para ver se a gente tem alguma pergunta, que eu já falei um monte aqui e não temos perguntas nenhuma sobre tecnologia. Isso é algo fantástico. A galera não está querendo falar sobre tecnologia, então eu enrolei tanto que o pessoal ficou com sono aqui e foi embora. Alguma pergunta, pessoal? Vou caçar aqui a pergunta. Enquanto eu vou caçando alguma pergunta aqui, do pessoal que entrou aqui e tal, vou dar um hi-fi para a galera. De lembrar, isso aqui é uma tecnologia acessível? Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita, onde você vai ter educação sobre o treinamento, informação sobre isso e monitoramento do seu treinamento. GPS e muita informação para você fazer um treinamento de qualidade e com acompanhamento. Beleza? E se você quiser mais acompanhamento, entre no Clube Corrida Perfeita e venha treinar com a gente. Lembrando que por mais que tenha tecnologia, é sempre bom ter um professor por perto. Já temos mais de cinco treinos, mais não, né? São cinco treinos presenciais pelo Brasil, que onde você estiver, você pode treinar conosco. Para ter aquele abraço quentinho, a correção nos educativos e durante a corrida, do que a gente pode ajeitar. Beleza, galera? Bom, pessoal, Sandro Jansen mandou aqui nos comentários. Um tênis básico e funcional para treino e corrida começa na base de quanto em valores? Sandro, eu acho que em promoção você consegue encontrar por 350, 400, um tênis básico e bom para treinamento de corrida. Beleza? Isso está facilmente encontrado hoje. Você não precisa ir lá para os tênis de 2 mil reais, os tênis de mil reais, você consegue encontrar bons tênis aí, a 350, 300 reais, né? Fica ligado nas promoções. Inclusive, promoções, cupons de desconto, temos também no Clube Corrida Perfeita. Fica lá. Tanto na questão de provas, quanto de mercado de compra de corrida, compra de corrida, compra de material esportivo, de roupas e tudo mais. Como a Ana Paula está perguntando aqui, roupas de compressão fazem muita diferença? Ana, digamos que depende. Porque a roupa de compressão pode trazer um maior conforto de você utilizar ela, ao invés de você utilizar outra roupa que pode facilitar a fricção dos tecidos, seja no braço, seja nas pernas, isso pode trazer um desconforto. A roupa trazendo conforto para você, com certeza, ela vai trazer uma boa diferença. você estar desconfortável ou você estar confortável. Tem gente que se sente muito confortável com a roupa de compressão. Eu gosto de utilizar bermuda de compressão. Tem uma bermuda aí que eu me amarro, que é como se eu me sentisse pelado com ela. Eu falo isso. O pessoal fica meio... Acha meio estranho. Pô, se eu gosto de correr pelado... Não, eu gosto de me sentir confortável como se eu não estivesse utilizando nada. Esse que é o ponto. Então, para mim, faz diferença. Mas utilizar tudo de compressão, meia de compressão, bermuda de compressão, blusa de compressão, boné de compressão. Depende. A palavra-chave é conforto. Agora, em termos de retorno de sangue, para melhor e tudo mais, na recuperação pode ajudar muito a meia de compressão. Principalmente se você corre, faz uma prova, depois você já vai entrar no avião, então vai ficar muito tempo sentado durante o dia a dia. Essas meias de compressão podem facilitar o retorno venoso. e com isso não acumulam esse sangue, não acumulam tanto sangue nas pernas, dando aquela sensação de perna pesada. E você vai se sentir bem com isso. E com isso, a roupa vai fazer a diferença. Beleza? Clabuque, corrida e sobrepeso, qual a minha opinião? Qual a sua opinião? Bom, corrida é ótimo, sobrepeso não é tão legal. Cara, se a corrida é uma boa ferramenta para quem está em sobrepeso, pode ser, pode ser sim, mas a gente tem que entender que sobrepeso é esse que a gente está falando, se essa pessoa tem uma força muscular além desse peso, acima do recomendável para a estatura dela, isso a gente tem que entender, essa composição corporal dela. Porque quanto maior o peso, maior vai ser o estresse nas suas articulações. Então a gente tem que entender como a gente diminui esse estresse. emagrecer é um processo que vai diminuir o estresse nas articulações. Fortalecer o seu corpo também é uma maneira de você diminuir os estresses. Correr com uma técnica mais adequada é outra coisa que também vai te ajudar a diminuir esse estresse nas suas articulações para que você não se machuque. Eu sou a favor total do movimento e corrida é movimento. Então depende muito de qual é a intensidade dessa corrida que está sendo aplicada a essa pessoa e o volume. Porque sim, existe uma maneira e um volume que você pode trabalhar com pessoas com sobrepeso. Só tem que tomar cuidado com esse, digamos, esse grande cuidado, essa interrogação, essa exclamação quando vai prescrever para um atleta que está em sobrepeso. Mas não é algo que é impossível. Basta encaixar várias outras coisas e eu acho que é muito válido. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não, já vou lá para o balãozinho. Por favor, botem lá no balãozinho. não temos mais perguntas por aqui ou então pode ser batido. É, parará. Gáss Medeiros aqui, 83, já entendeu, né? Depende de quem você é e onde quer chegar. É isso aí, mano. Bom, vamos lá nas perguntinhas do balão. Ricardo LS Filho, o que é VO2? Qual é o melhor? Cara, é até interessante esse negócio. mas hoje eu recebi uma notícia do Marcão, treinador nosso que mora lá em Almeria, lá na Espanha. Ele mandou uma reportagem falando sobre o VO2 máximo do Christian Blumenfeld, que é o atual campeão olímpico de triatlon. Já foi campeão também do Ironman, campeão mundial de Ironman. Ele atingiu um número de 103, algo totalmente absurdo. Só para você ter uma noção, os melhores atletas ali têm em torno de 86, 90, alguns acabam pulando um pouquinho mais do que isso, que já são uns fenômenos, e o cara bateu 93. O que seria isso? Seria o volume de oxigênio que ele consegue captar, consegue absorver por quilo do corpo dele. Ou seja, ele consegue absorver muito oxigênio e com isso ele tem muito mais energia para ser quebrada, contabilizada no organismo dele para ele poder transferir isso em potência. Então, isso quer dizer que o motor dele é muito forte, é muito potente, ele tem uma carburação tremenda ali, então entrou o oxigênio e isso tudo vai para o corpo dele, ele consegue quebrar esse oxigênio, botar para dentro e fazer toda a transformação que tem que ser feita fisiologicamente para ser transformada em energia no nosso corpo. Basicamente é isso, o VO2 é o consumo de oxigênio que a gente tem por milímetros por quilo do nosso corpo, o quanto que a gente consegue pode ser por minuto, que normalmente é o que é, é posto, beleza? E, REAM, qual monitor você recomendaria para iniciantes? Cara, tem vários no mercado, esses monitores, eu aconselharia, ou eu aconselho, um monitor que seja acessível para que você não se estresse tanto com ele. alguém iniciante, o que ele precisa basicamente seria o monitor de GPS, que é isso aí você pode pegar também pelo seu celular, se você também já tem o hábito de andar com o celular, então se você está correndo com o celular, você não precisa necessariamente ter um monitor de GPS no braço, já vai estar o celular lá mesmo, então você pode baixar um aplicativo que vai te dar velocidade e distância do seu treinamento, um ótimo aplicativo que eu te oriento para iniciantes, principalmente, que não precisam investir no relógio, já que todo mundo tem um celular, é baixar o aplicativo do Corrida Perfeita, que lá você vai ter o GPS, a velocidade, a distância que você percorreu, além de você poder ter a prescrição do seu treinamento todo por lá também, então acaba que você não necessita de um relógio para ter um treinamento orientado, você já recebe tudo isso no seu telefone, no seu aplicativo vai estar lá, o treinador vai estar quanto tem que correr forte, quanto tem que correr fraco, a distância, tudo mais, tem sempre esses avisos que vão estar na palma da sua mão. Então para o iniciante, cara, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita, que é muito mais fácil, não precisa nem investir num relógio. Agora, se você quer pegar também a frequência cardíaca, que é outra coisa interessante, aí já é bom você pegar um relógio de forma mais simples, seria um relógio com frequência cardíaca no punho, acho que a grande maioria deles tem, se você quiser um mais acurado, veja pelo número de luzinhas que ele vai ter aqui atrás, não sei se está piscando aí, quantas luzinhas ele tem, que aí ele vai aumentar a captação, captação não, o monitoramento, a sincronicidade com o que está passando ali nas suas veias para pegar ali a frequência cardíaca, mas de forma mais eficiente, a gente tem os relógios com cinta cardíaca também, que aí a sua frequência cardíaca se torna mais eficaz. Muitas vezes, alguns relógios, você pode comprar separado o relógio, depois a fita, então depende da sua evolução na corrida e como que você quer isso, pode comprar cinta cardíaca, ou então tem o do polar que é no antebraço também, que é um dos que tem uma melhor fila de dignidade com a frequência cardíaca real que você está no momento. Então depende muito de quanto você quer iniciante, você quer investir, porque se você é um iniciante milionário, sei lá, herdeiro, que está afim de gastar dinheiro com isso, gasta, já dá para gastar um monte de uma vez só, tem relógio aí de 10 mil reais, e se você for comprar só o que pode ser feito ainda, plugado, você compra o relógio, compra o potencímetro, compra o triclo, rapaz, dá para gastar o dinheiro que o céu é o limite, né? Então, se fosse para alguém iniciante que quer gastar pouco dinheiro, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita, que ele vai te monitorar bem os seus treinamentos, beleza? Beleza, acho que as perguntas todas vieram aqui, Josenil do BS, qual o melhor relógio de custo-benefício? Cara, isso é muito complexo, mas um que é muito vendido, por assim dizer, a gente vai falar, o cara vende muito, e poucos relatos, tem o da Garmin, o 245, que vende bastante, o Amazfit, que é um chinês, que a galera fala muito bem dele, e ele é mais barato ainda, se fosse pegar improporcionalmente, você vai encontrar ele na AliExpress, vai estar até no mercado livre, você encontra o fácil, ele o top de linha 900 reais, enquanto o top de linha da Garmin vai estar os seus 10 mil reais, e são relógios que você pode utilizar, então custo-benefício, depende muito de quanto você está pagando e o que você está buscando no relógio, beleza? E essas perguntas de consumo, ah, eu não sou bem com isso não, eu te dou a dica e você com o seu bolso vai atrás. Bom, eu acho que não temos mais perguntas aqui no balão, já são 8 horas e 1 minuto, olha aí, o Paulo Medeiros meteu aí, o Amazfit Verge é excelente e o custo dele é bem baixo, comparado com Garmin, Polar, outros relógios, até mesmo tem o o Ahu que está vindo aí também, que é muito interessante, que acaba que já traz uma conectividade do relógio, isso que é interessante, falando de tecnologia, é o relógio já conectando com a esteira que você vai correr, cara, tem umas esteiras, ah, bolha lembrada, as esteiras, os aplicativos como o Zwift, que acaba simulando uma corrida que você vai fazer e a velocidade que você está correndo ali na esteira, no seu reloginho, aparece na tela, no mundo virtual que você está correndo, com adversários, com parceiros, isso é uma tecnologia na corrida que pode ser utilizada, você pode combinar uma corrida com um amigo que está lá no hemisfério norte para vocês correrem no mesmo horário, no mesmo local, vocês fazem essa viagem virtual e claro, necessita de um relógio, de um pedômetro, que é um marcador de passos, ou então um potencímetro, ou então uma dessas esteiras especiais que se conectam pela internet e o que o cara está correndo aqui vai ser a mesma coisa que o cara está correndo lá na Austrália, então tem um mundão e se a gente for para o mundo da esteira, o quanto que pode se gastar em esteira, tem esteira de um metro de largura, esteira de um metro e meio, esteira de quatro metros de largura, tem várias coisas para se fazer, inclinação da esteira, isso tudo é tecnologia também aplicada na corrida e como que você pode melhorar os seus treinamentos com essa tecnologia, como eu falei, para gastar dinheiro, ah, não tem fim não, só o bolso mesmo vai segurar a onda de quanto dinheiro você pode gastar com tecnologia e corrida, mas são coisas fantásticas que querendo ou não facilitam a nossa vida para a gente manter o nosso treinamento melhor orientado e também para tirar a preguiça, que muitas vezes tem um parceiro que você já combinou, fez aquele compromisso, você está monitorando o que você tem que fazer, como vai fazer, está com aquele saco cheio, tem o treinamento já prontinho para você, isso tudo facilita o treino, então fica muito mais fácil, a tecnologia eu acho que veio para ajudar, porém a gente também não pode ficar refém na tecnologia para correr algo que é tão primordial, é tão, eu diria nem primordial, eu ia falar até, que vem dos primórdios é primordial, mas é algo tão, ai meu Deus do céu, tá, dos antepassados, ancestral, nossa ancestralidade com a corrida, não é mesmo, a gente não precisa de tudo isso para correr, a gente precisa simplesmente correr, a tecnologia vem para contribuir, mas se eu acabar a tecnologia eu vou parar de correr? Eu não vou poder postar meu treino no Strava? Eu não vou poder postar meu treino no Instagram e falar para todo mundo o quanto que eu corri? Ah, então eu nem vou correr mais? Calma lá, né gente, vamos pensar na corrida como uma ferramenta para a vida, para a nossa saúde, nossa saúde psicológica, nossa saúde fisiológica e assim a gente se mantém em movimento, beleza? Corrida não é um grande mistério que você tem que adquirir um monte de coisa para poder correr treinar, não, corrida é um passo depois do outro, seguidos de vários passos, com consciência, sabedoria, né, e principalmente persistência, consistência, querendo ou não, o segredo da corrida é a consistência, a tecnologia pode vir para te ajudar na consistência dos seus treinamentos para você evoluir com segurança, tá, para você não se machucar, para você ter o treino adequado para o momento em que você está, mas é sempre você, é sempre o seu corpo que é o mais importante para o treinamento, beleza? Hidrate-se, também é importante se hidratar para correr, beleza gente? Ah, Luciano, repete por favor o nome do relógio chinês, Amazfit, A-M-Z-F-I-T, eu acho que é isso, Amazfit, se você colocar isso no Google você vai encontrar facilmente, perguntas, perguntas, temos umas perguntas, Paulo Mireiros, qual a diferença entre aeróbio e anaeróbio, não entendo quando eu vejo a porcentagem no app, cara, aeróbio e anaeróbio são, digamos, zonas de, onde vai estar utilizando mais um substrato ou outro substrato, são zonas fisiológicas do seu organismo onde você promove um estresse, onde você deixa de trabalhar em sua, em sua grande maioria de forma aeróbica queimando oxigênio, onde você começa a queimar mais carboidratos e outras reservas que não trazem a presença do oxigênio para quebra da energia, para liberação do ATP. Então em um você está usando mais oxigênio para liberar ATP e em outro você usa menos oxigênio para liberar ATP. Só que quando você está liberando menos oxigênio aqui você está precisando de uma intensidade maior porque você precisa dessa energia mais rápida. A zona aeróbica não precisa dessa energia tão rápida porque demora para se processar essa energia com a queima do oxigênio ali. Então, demorando-se para esse processo de quebra e tudo mais, essa seria a sua zona mais leve, a sua zona aeróbica. A zona mais intensa seria a sua zona aeróbica. Basicamente, o simples de entender é isso. Um é mais leve de questão fisiológica, você está trabalhando com a menor intensidade, o outro está trabalhando com a maior intensidade. Ok? Bom, correr em jejum pode ou é prejudicial? Corro em jejum pode ou é prejudicial? Depende, depende. Correr em jejum pode ser uma estratégia de treinamento, depende do momento que você está treinando, o que você está querendo treinar, beleza? Pode ser prejudicial dependendo do que você está querendo treinar. Então, não existem essas palavras soltas. A gente tem sempre que contextualizar. Tem muita coisa na internet e a galera fala que é isso que tem que fazer, aquilo que tem que fazer, está certo, está errado, mas espera aí, qual é o contexto dessa situação? A gente tem que entender o contexto da situação. Outro dia, o pessoal estava falando sobre, eu vi um aluno que me mandou, falou, Andrei, está certo isso aqui? Aí o profissional que estava falando ao vídeo, falou que era errado correr com treino de força, treino de força até a falha mecânica, não era produtivo na corrida. Aí embostava lá o estudo que falava sobre isso, que não é positivo a falha mecânica, mas não é positivo em que momento da corrida. Se eu quiser trabalhar um pouco mais de resistência, será que não pode ser? Como é que foi produzido esse estudo? Em que contexto isso estava sendo posto? Então, é sempre e eternamente praticamente um depende. Se você não sabe da situação completa, do que está ali ou não, depende. Você precisa de tecnologia para correr? Depende. Você precisa das pernas e vontade e uma boa orientação se você quiser seguir longe. Então, se você estiver afim de uma boa orientação, vem com a gente treinar no Clube Corrida Perfeita. Uma boa semana a todo mundo, um grande abraço, bons treinos e eu espero ter sido útil aqui nesse bate-papo com vocês. Beleza? Vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.